Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Romulo Matias, mais uma vez, invadindo a sua tela, na área. Bom, nesse vídeo, vamos aqui corrigir o simulado ES7 da SpaceX, o último simulado da SpaceX de língua portuguesa. Para quem não me conhece, prazer, professor Romulo Matias. Então, eu reuni nessa correção as dez principais questões que, ao meu ver, vocês poderiam ter, de alguma forma, dúvida, ou então até mesmo dificuldade de perceber o porquê o gabarito apontou para determinada alternativa, Então, na verdade, essa correção vai ser intitulada de Top 10, tudo bem? Então, as dez principais questões de língua portuguesa do simulado S7 da prova SpaceX. Da SpaceX, tá legal? Bom, então a primeira questão selecionada por mim é a questão de número 4 da sua prova, tá? Então, por gentileza, pegue aí o seu simulado, coloque aí na questão de número 4. Se não quiser, só acompanhar aí na tela, fique à vontade, tá bom? Então, vamos à questão de número 4 do simulado aí. Vamos lá. Bom, a questão de número 4 diz o seguinte, ó. Nas passagens que se seguem, aparece em cada uma delas um pronome átono, sublinhado. Assinale a alternativa em que esse pronome tem valor possessivo. Bom, então o enunciado, ele traz duas importantes informações, não é verdade? A primeira informação importante é que foi destacado um pronome átono. O que é um pronome átono, Romulo? É um tipo de pronome oblíquo, não é verdade? Existem dois pronomes oblíquos da língua portuguesa, átonos e tônicos. Porém, é uma questão específica de pronome oblíquo átono. Só para lembrar a vocês, quais são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa? Me, te, se, nós, vós, o, os, a, as, lhe e lheis. Então são esses os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa. Tudo bem? E há uma outra informação tão importante quanto a primeira. O que eles disseram? Que é um pronome oblíquo átono que está sublinhado e que esse mesmo pronome oblíquo átono que está sublinhado tem valor possessivo. Você agora deve estar se perguntando. Pô, peraí, Romulo. Eu nunca aprendi que um pronome oblíquo átono também pode funcionar como um pronome possessivo. Também pode indicar posse. Sim, isso pode acontecer em determinados contextos com os pronômenos oblíquos átonos. Nesta questão aí, foi destacado o pronome oblíquo átono lheis. Não é verdade? Então, normalmente, um pronome oblíquo átono, ele acaba fazendo referência a um nome para evitar a repetição desse nome. Ao mesmo tempo que ele faz também referência a uma pessoa gramatical do discurso. Então esse é o uso, é o funcionamento de um pronome oblíquo átono da língua portuguesa. Porém, especificamente falando, em determinados contextos, os pronomes oblíquos átonos, como é o caso do pronome lhe, no plural, ali, lheis, pode também ter valor possessivo. Também pode funcionar como um pronome possessivo a partir do momento em que ele indique posse. Tudo bem? Então vamos reunir essas informações ao quadro. Então vamos lá. Então o cara falou ali do pronome oblíquo átono, no caso o pronome lheis, em todas as alternativas, acompanha aí na tela, em todas, foi destacado o pronome oblíquo átono lheis. Tudo bem? Então vamos lá. Então você tem um pronome oblíquo átono lheis, beleza? Porém, esse cara, na questão, tem que funcionar como um pronome possessivo, tem que ter valor possessivo. Bom, então sabemos que esse cara é um pronome oblíquo átono, mas que também pode ter valor de posse. Então ele pode ter valor possessivo. Então estou projetando as informações do enunciado aqui ao quadro, beleza? Valor possessivo, indicando posse, ele funcionando como um pronome possessivo, certo? Então são essas informações aí, colhidas do enunciado da questão. Agora vocês devem estar se perguntando, né? Pô, Romulo, quando é que eu vou reconhecer um pronome oblíquo átono, como é o caso aí da questão do lheis, funcionando como posse? Tendo valor de posse, existe alguma técnica, alguma sete, alguma rataria para eu perceber quando esse cara vai ter valor possessivo? Claro que tem, claro que tem. Quando é que eu vou perceber, então, que o pronome oblíquo átono lheis irá ter valor possessivo? Moleza, pô. Toda vez, vou criar aqui uma relação, toda vez que ele puder ser substituído por deles ou delas. Acabou. Olha aí, olha aí. Então toda vez que os senhores conseguirem substituir o pronome oblíquo átono lheis, no plural, por deles ou delas, vai depender do referente, né? Se for masculino ou feminino, ele vai ter valor possessivo. Beleza? Legal? Então anotem essa informação aí, muito importante para você ter matado essa questão. Então em qual opção o pronome oblíquo átono lheis pode ser substituído por deles ou delas? Então, pessoal, em qual opção a gente consegue substituir o pronome lheis por deles ou delas? Vai depender do referente, né? Deles, masculino plural, delas, feminino plural. Tá na opção a de alfa. Beleza? Vamos ler. Todos os dias a aranha lheis arrancava um pedaço. Quer dizer, alguém arranca alguma coisa de alguém. Tudo bem? Ou seja, todos os dias a aranha arrancava um pedaço de quem? Deles ou delas. Independente do referente. Deles para masculino e delas para feminino. Então constato que o pronome oblíquo átono lheis tem valor de posse. Portanto, gabarito, letra A de alfa. Beleza? Gostaram da rataria? Então dá aquela printada aí que eu sei que vocês gostam de rataria. Viu como é simples uma questão? Não tem nada de difícil, né? Só substule eles por deles ou delas e aí você constata o valor de posse. Próxima questão, galera. Questão de número 5 do seu simulado. Então acompanha aí. Chegou então o momento da grande decisão para onde navegar. Um sugeria as geleiras do sul do Chile, outros canais dos fiordes. Todas as palavras pertencem à classe gramatical da palavra sublinhada na passagem acima, exceto a da alternativa. Bom, uma questão também do seu simulado que eu achei bastante interessante, até mesmo para que você possa aplicar rataria e imediatamente e tranquilamente matar a questão. Tudo bem? Então vamos à questão de número 5, ó. Vamos lá. Então a questão de número 5 está abordando aí o papel gramatical da palavra 1. Então observem lá, ó, no enunciado, que foi, na verdade, a passagem que foi destacada do texto, né? Do texto base da prova. Um sugeria as geleiras do sul do Chile, outro os canais dos fiordes. Então foi destacada a palavra 1, né? Dessa passagem aí do texto base da prova. E perguntou-se sobre essa palavra. Todas as palavras pertencem à classe gramatical da palavra sublinhada na passagem acima, exceto a da alternativa. Bom, tem uma questão sobre classe gramatical, né? Classe de palavra de um vocábulo na frase. Então sabemos que existem 10 classes gramaticais em língua portuguesa. Toda classe gramatical desempenha um papel dentro da frase, sobretudo a palavra 1, não é verdade? Normalmente, quando a gente pensa na palavra 1, vou colocar aqui. Quando a gente pensa aí na palavrinha 1, a gente acaba relacionando a que classe gramatical? Um artigo, não é esse? Então, na maioria das vezes, a palavra 1 será um artigo do tipo indefinido. Tá legal? Pô, Romulo, isso significa dizer que a palavra 1 sempre será um artigo indefinido? Claro que não. A palavra 1 também pode funcionar como numeral. Tranquilo? Bom, Romulo, então quer dizer que a palavra 1 ou será um artigo ou será um numeral? Sim. Mas também ela pode desempenhar um outro papel gramatical. Ela pode pertencer a uma outra classe de palavra. É mesmo? Vocês sabiam que o vocábulo 1 pode ser um pronome indefinido? É verdade. O vocábulo 1 pode ser um pronome indefinido. Olha que informação importante, hein? Vocês sabiam dessa? Pois é, esse cara também pode ser um pronome indefinido. Porra, Romulo, aí tu tá de sacanagem comigo. Então toda vez que eu olhar para o vocábulo 1 numa frase, eu tenho que pensar que além dele ser um artigo indefinido, além dele ser um numeral, ele também poderá ser um pronome indefinido? Sim, com certeza. Agora vamos às ratarias. Bom, galera, quando que o vocábulo 1 vai funcionar como um artigo indefinido? Vai pertencer à classe aí do artigo? Toda vez que ele estiver relacionado a substantivo. Beleza? Determinando, né? O substantivo. Então ele vai funcionar como uma palavra determinante. Quando é que o vocábulo 1, Romulo, vai funcionar como numeral? Quando ele estiver relacionado também a substantivo, né? Atribuindo ao substantivo ou à frase a noção numérica, a noção quantitativa. Por isso que eu vou colocar quantidade. Beleza? E agora? Quando que o vocábulo 1 vai funcionar como um pronome indefinido? Bom, o pronome também é uma palavra determinante da língua portuguesa. Também costuma estar acompanhado ou faz referência a um nome, a um substantivo. Porém, o vocábulo 1 será um pronome indefinido quando ele fizer referência a um substantivo que não está expresso na frase. Na frase. Então, toda vez que você perceber o vocábulo 1 funcionando como um pronome indefinido, ele vai fazer referência desculpa aqui, ele vai fazer referência a um substantivo. Porém, esse substantivo não estará expresso na frase. Você não vai saber quem é esse substantivo. Por isso, essa noção é indefinida, vaga. Beleza? Quer uma outra rataria também? Para você constatar se verdadeiramente o vocábulo 1 funciona como um pronome indefinido, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar substituir o vocábulo 1 por algum. Por que algum, Rômulo? Porque algum é um pronome indefinido, pô. Então, é uma das formas de se constatar ou tirar a prova real de que o vocábulo 1 funciona como um pronome indefinido. Tudo bem? Então, vamos voltar para a questão. Então, quando a gente lê Chegou, então, o momento da grande decisão para onde navegar. Um sugeria as geleiras do sul do Chile, outros canais dos fiordes. Bom, alguém sugeria as geleiras do sul do Chile. Não é verdade? Alguém. Alguém fez a sugestão. Mas eu não sei quem. Então, percebam que eu tenho uma noção vaga ali, indefinida. Tudo bem? Então, eu constato que o vocábulo 1, naquele caso ali, funciona como um pronome indefinido. Porque ele faz referência a um substantivo. Ele funciona como um pronome substantivo. Porém, o substantivo a que ele faz referência não está expresso na frase. Eu não sei quem sugeriu. Estão entendendo? Bastaria também eu substituir o vocábulo 1 pelo pronome indefinido algum. É o mesmo funcionamento. Olha lá. Chegou, então, o momento da grande decisão para onde navegar. Algum, alguém, sugeria as geleiras do sul do Chile, outros canais dos fiordes. Entenderam? Beleza? Rataria, né? Então, o que ele pediu? Todas as palavras pertencem à classe gramatical da palavra sublinhada na passagem acima. Ou seja, todas as palavras destacadas nas alternativas pertencem à classe do pronome. Ou seja, funcionam como pronome indefinido, exceto, exceto, isto é, em qual alternativa, em qual alternativa a palavra destacada não funciona como um pronome indefinido. Foi isso que ele pediu. Então, a gente constata que a palavra que não funciona como pronome indefinido está na letra C. C de Charlie. Olha lá. E conclui, e em todas essas perguntas sentimos o eco otimista. Não preciso de me preocupar com o todo. Ele tomará conta de si mesmo. Pô, Rômulo, mas eu aprendi que a palavra todo é um pronome indefinido. Sim, é verdade. A palavra todo funciona como um pronome indefinido. Porém, não naquela frase. Naquela frase ali, a palavra todo, o pronome indefinido todo foi substantivado. Então, ele passou por um processo de derivação imprópria, por um processo de conversão gramatical. Houve a mudança de classe gramatical daquela palavra ali. Ela não funciona naquele contexto frasal como um pronome indefinido, mas sim como um substantivo. Notem a presença do artigo definido O, substantivando o pronome indefinido todo. Portanto, o gabarito aponta para a letra C de Charlie. Show de bola? Dá aquela printada aí na tela para vocês anotarem essa informação muito importante acerca do vocábulo 1. Beleza, galera? Tranquilidade? Viu como as ratarias ajudam muito a gente matar as questões? Bom, vamos para a próxima questão, questão de número 6. Coloque aí a questão de número 6 do seu simulado. Vamos lá. Acompanhe comigo. Quanto ao processo de formação de palavras, o de conversão não está presente na palavra sublinhada, na alternativa? Bom, tem uma questão que data aí sobre formação de palavras. Aquele conteúdo que você gosta muito, não é verdade? Então, questão 6 data aí sobre o conteúdo de... Vou botar aqui. formação de palavras. Tá? Formação de palavras. E foi apontado aí no enunciado o processo de conversão. Então, vamos lá. Formação de palavras. Foi apontado o processo de conversão. Conversão. Ó. Que é a mesma coisa do que derivação imprópria. Conversão ou derivação imprópria. eu, inclusive, prefiro chamar de conversão, né? Por quê? Porque se é algo impróprio, eu não posso realizar. Tudo bem? Mas é a mesma coisa. É a questão de nomenclatura. Conversão ou derivação imprópria. Então, no que consiste o processo de conversão ou de derivação imprópria? o que consiste o processo de conversão ou de derivação imprópria? Então, vamos lá. Consiste na mudança de classe gramatical, que pode ocorrer com uma palavra. Mudança de classe gramatical. Tranquilo? Esse é o processo de conversão ou derivação imprópria. Mudança de classe gramatical no contexto da frase. Tudo bem? Então, em alguns contextos frasais, algumas palavras podem converter a sua classe gramatical. Podem vir a admitir uma outra possibilidade gramatical. Esse é o processo de conversão. Então, eles pediram o seguinte, quanto ao processo de formação de palavras, o de conversão não está presente na palavra sublinhada, na alternativa. bom. Então, eu percebo aí nas alternativas palavras destacadas. Tudo bem? Então, vamos analisar essas palavras aí. Na letra A. Disse certo o poeta navegar é preciso. A ciência da navegação é saber preciso. Então, foi destacada a palavra saber. B. O ritmo das remadas acelera. Sabem tudo sobre a ciência de remar. Então, foi destacada a palavra remar. A letra C. Multiplicam-se os meios técnicos e científicos ao nosso dispor, que fazem com que as mudanças sejam cada vez mais rápidas. Foi destacada a palavra dispor. Letra D. Em relação à vida da sociedade, ela contém a busca de uma utopia. Então, foi destacada da letra D a palavra busca. E na letra E. Anal, navega veloz e sem rumo. Nas universidades, essa doença. Então, na letra E, foi destacada a palavra veloz. Então, cada palavra em destaque pertence a uma determinada classe gramatical. Concorda? Quando você vê a palavra saber, é um verbo, gramaticamente falando. Quando você vê a palavra remar, é também um verbo. Quando você vê a palavra dispor, é também um verbo. Agora, quando você tem a palavra busca e quando você tem a palavra veloz, não são verbos. Obviamente, são palavras que pertencem a uma outra classe gramatical. Não é verdade? Bom, na letra A, qual é a classe gramatical daquela palavra lá, da palavra saber? A gente constatou que é um verbo. Termina em er, saber, er. Toda palavra terminada em ar, er, ou ir, gramaticalmente será um verbo. Mas será se aquele verbo saber de fato funciona como um verbo ali? Ou ele, na verdade, pertence naquele contexto a uma outra classe gramatical, passando pelo processo de conversão? Claro que aquele verbo ali, pessoal, passou pelo processo de conversão gramatical. Tudo bem? Então, na verdade, aquele cara ali, o saber não é um verbo. É, na verdade, um substantivo. Tudo bem? Ele não é um verbo. Aquele contexto ali, ele tem a forma de um verbo. Porém, ele passou por um processo de conversão gramatical tornando-se um substantivo. Beleza? Na letra B, o ritmo das remadas acelera, sabem tudo sobre a ciência de remar. bom, a ciência de remar. Então, de remar está especificando o tipo de ciência, não é verdade? Então, note, aquele remar, por mais que tenha a forma de um verbo, não está atuando como um verbo, mas sim como um substantivo. Então, ele também passou pelo processo de conversão gramatical. Na letra C, multiplicam-se os meios técnicos e científicos ao nosso dispor. Bom, então, dispor é um verbo. É uma palavra que tem a forma de um verbo, não é verdade? Agora, houve um processo de conversão gramatical com esse verbo. Mas por que, Rômulo? Porque perceba que é uma palavra que está sendo determinada por duas outras. Então, note que o elemento ao e o pronome possessivo nosso estão relacionados ao verbo dispor. Significa dizer que ele tem um papel nuclear. Ele é o núcleo daquela frase nominal. Então, ele é um substantivo. Normalmente, o substantivo dentro de uma frase está relacionado a palavras satélites. Tudo bem? Então, ao marcar a contração da preposição a com o artigo definido o. Artigo só aparece na frase diante de substantivo. Mesma coisa vai acontecer com o nosso, que é um pronome possessivo. Já que aparecer um pronome possessivo na frase é porque ele vai estar relacionado a um substantivo. Então, a gente constata que dispor não é um mero verbo, mas sim um substantivo. Então, é um verbo que passou pelo processo de conversão. Ele mudou de classe gramatical. Então, no contexto daquela frase ele é também um substantivo. Beleza? Agora, preste atenção na letra D. Em relação à vida da sociedade, ela contém a busca de uma utopia. Bom, a busca. Note que a palavra busca está acompanhada do artigo definido A. Então, significa dizer que o artigo definido A está determinando o substantivo busca. Portanto, busca só pode funcionar como substantivo. Vocês concordam comigo? Agora, convenhamos. A palavra busca me lembra exatamente o verbo buscar. Então, o que ocorreu com o verbo buscar? Ele regrediu. Ele perdeu o sufixo verbal para ganhar uma vogal temática. Então, quando a gente olha a palavra busca, está vendo esse asinho da palavra busca? Esse asinho é uma vogal temática nominal. A vogal temática nominal me indica que aquela palavra é um nome, ou seja, é um substantivo. Então, o verbo buscar passou por uma derivação regressiva, por uma derivação de verbal. Tudo bem? Então, o substantivo busca derivou, veio do verbo buscar. Então, temos ali com a palavra busca, o processo de derivação regressiva ou derivação deverbal. Portanto, a letra D é o gabarito da questão. Tudo bem? Temos ali uma derivação regressiva, uma derivação deverbal. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas Rômulo, peraí, e a palavra veloz? E a palavra veloz? A palavra veloz passou pelo processo de conversão? Sim, com toda certeza. Gramaticalmente falando, a palavra veloz, na maioria das vezes, funciona como um adjetivo. Carro veloz, moto veloz, tudo bem? Quando a gente lê, anal navega veloz, bom, nau é navio, o navio navega veloz, veloz não é a característica da nau, não é a característica do navio. Então, percebam que veloz está relacionado ao verbo navega. Jamais um adjetivo vai estar relacionado a verbo, somente a substantivo. Então, veloz não pode funcionar como adjetivo. Naquele caso ali, veloz, como ele está relacionado a verbo, só pode funcionar como um advérbio. No caso, um advérbio de modo. Então, a palavra veloz também passou pelo processo de conversão gramatical. Deixou de ser um adjetivo para se tornar um advérbio, no caso ali, um advérbio de modo. Então, a palavra veloz também passou pelo processo de conversão, por isso que a letra E não foi o gabarito. Beleza? Então, em vista disso, resposta correta, D de delta. Tranquilo? Beleza? Então, essa informaçãozinha aqui é muito importante para os senhores. Conversão é a mesma coisa do que derivação imprópria. ocorre mudança de classe gramatical com a palavra naquele contexto da frase. Tudo bem? Beleza? Bom, próxima questão é a questão de número sete. Questão de número sete. Pediu para assinalar a alternativa em que o termo sublinhado não cumpre a função de sujeito. Então, foram destacadas palavras em cada alternativa. porém, uma dessas palavras em destaque não cumpre a função de sujeito. Então, vamos ler as alternativas. Letra A. Mas para navegar não basta sonhar, é preciso saber. Então, foi destacado ali o termo sonhar, que é o verbo. Na letra B. Disse certo o poeta, navegar é preciso, a ciência da navegação é saber preciso. Então, foi destacado o termo poeta, que é um substantivo. Na letra C. É preciso sonhar para se decidir sobre o destino da navegação. Então, ele destacou o termo sonhar, que é um verbo, né? Na letra D. Naus e navegação têm sido uma das poderosas imagens na mente dos poetas. Então, foram destacados ali os termos naus e navegação. Beleza? E na letra E. O meu sonho para a educação foi dito por bachelar. Então, foi destacado ali o termo bachelar, que é um substantivo próprio. Bom, o que a gente pode perceber aí? Temos, entre essas palavras de destaque, substantivos e verbos. Tranquilo? Sonhar é verbo, poeta é um substantivo, sonhar é verbo, naus e navegação são substantivos, e bachelar é um substantivo, é um substantivo próprio. Tudo bem? Aí você deve estar pensando, pô, Romulo, peraí, eu nunca poderia imaginar que um verbo pode cumprir a função de sujeito, né? Já que há dois verbos em destaque ali. Então, um desses dois verbos, obviamente, devem cumprir a função de sujeito. Para a gente perceber isso melhor, vamos utilizar as nossas aulas de língua portuguesa 1? Bom, vocês já devem ter aprendido sobre as formas nominais do verbo, não é verdade? Toda vez que o verbo está sob forma nominal, ele poderá atuar como um nome dentro da frase. Ele poderá ser um substantivo, um adjetivo e até mesmo um advérbio, se tratando aí do gerúndio, né? O gerúndio, ele pode desempenhar a função do advérbio dentro de uma frase. Então, quando eu percebo sonhar, o verbo sonhar, ele está na forma de infinitivo. E o infinitivo é a forma nominal que representa a função de quem? Do substantivo. Tudo bem? Então, tanto sonhar na letra A quanto na letra C atuam como substantivos, porque são verbos que estão sob forma nominal de infinitivo. O infinitivo representa a própria ação verbal. e normalmente ele acaba desempenhando a função, o papel do substantivo. Tudo bem? Então, ele quer o seguinte, a alternativa em que o termo sublinhado não cumpre a função de sujeito. De sujeito. Vamos lá, na letra A. Mas para navegar não basta sonhar. quer dizer, sonhar não basta para navegar. Então, percebam que aquela oração ali, foi constituída sob forma de hipérbato, inversão. Inverteram-se os termos da oração. Então, quando eu faço a leitura canônica de que sonhar não basta para navegar, eu percebo que o verbo sonhar atua como sujeito. Entenderam? Sonhar não basta. Não basta o que? Sonhar. É um sujeito oracional, como vocês já devem ter aprendido por nós, professores. Todo sujeito oracional é aquele constituído de verbo. Verbo na forma de infinitivo. Tudo bem? Bom, na letra B. Disse certo poeta hipérbato, há uma inversão também. Alguém diz algo, alguém diz alguma coisa. Quem é que disse? O poeta. O poeta disse. Entendeu? Então o poeta também funciona como sujeito. Não pode ser a resposta. Na letra C. É preciso sonhar. Opa! Sonhar também é um verbo, né? Está no finitivo. Então ele está desempenhando o papel de substantivo. E eu posso ler o contrário. É preciso sonhar. Sonhar é preciso. Entenderam? Então você tem duas orações. É preciso. Em que a primeira é constituída de verbo de ligação relacionada a predicativo. se você tem numa oração verbo de ligação mais predicativo do sujeito, quem falta? O sujeito. Que é a própria oração, o próprio verbo sonhar. Tudo bem? Algumas orações subordinadas substantivas elas somente podem estar projetadas na oração reduzidas. É o caso ali da oração sonhar. Interessante isso, né? É como se fosse uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Então sonhar está atuando como sujeito. Gostou dessa, né? Na letra D. Naus e navegação tem sido uma das mais poderosas imagens na mente dos poetas. Quem tem sido uma das mais poderosas imagens na mente dos poetas? Resposta. Naus e navegação. Você tem um sujeito composto formado por dois núcleos nominais naus e navegação. Percebam que os dois termos estão coordenados. Tudo bem? Eu, ao conectar, somar, juntar esses dois núcleos nominais eu poderia substituí-los por um pronome pessoal. Naus mais navegação é igual a eles. Eles. Eles têm sido. Percebam como o verbo tem está acentuado. É o que a gente chama de acento diferencial está representando a terceira pessoa do plural. Portanto, sujeito. Tudo bem? Então, a resposta aí está na letra E. O meu sonho para a educação foi dito por Bachelard. Então, o termo Bachelard não está atuando como sujeito naquela oração. Ora, se ele não atua como sujeito, ele atua como o quê, Rômulo? Vamos ao quadro. Vamos ao quadro. Vou comprovar aqui para os senhores. Vamos lá. Então, vou reproduzir aqui a oração para a gente realizar a análise sintática dela. Número 7. Então, a alternativa é o meu sonho para a educação foi dito por Bachelard. Bachelard. Então, olha lá. Então, preste atenção aí. Vamos fazer a análise sintática dessa oração aí. contra o sujeito. Quem foi dito por Bachelard o meu sonho para a educação? Então, o meu sonho para a educação será o sujeito. Certo? Sujeito. Beleza? Perceba um verbo ali. Foi dito. Essa estrutura verbal ela te lembra alguma coisa. Com toda certeza. Ela te lembra a estrutura passiva do verbo, né? Qual é a fórmula? Verbo ser ou estar mas participe do passado. Então, significa dizer que esta oração aqui encontra-se na voz passiva analítica. Tudo bem? Aqui, ó. Verbo ser passado do verbo ser foi mas participe o passado do verbo dizer dito. Então, ela está na voz passiva analítica. Hum, Romulo, eu estou me ligando numa parada aí. Estou me ligando numa parada aí. É claro que tu se ligou, ó. Na voz passiva analítica dois termos emergem-se. Um deles é o sujeito paciente e o outro é o agente da passiva. Ora, o meu sonho para a educação disse alguma coisa? Claro que não. Ué, Romulo, se o meu sonho para a educação não disse nada então por que sintaticamente ele funciona como sujeito? Porque existe uma concordância do termo do núcleo do sujeito com a locução verbal passiva foi dito. Apenas por isso. É o que a gente chama de sujeito paciente. O que é o sujeito paciente? É o sujeito que sofre a ação. Beleza? Porque temos uma voz passiva analítica. Então esse cara aqui é o sujeito paciente. Ora, se esse cara aqui é o sujeito paciente paciente, ou seja, ele sofreu a ação quem verdadeiramente, melhor dizendo, praticou a ação de dizer. Quem foi o agente da ação de dizer? Por bachelar. Por bachelar. Então, sintaticamente, o termo por bachelar é o nosso agente da passiva. não é à toa que o agente da passiva é chamado de agente da passiva, né? Porque verdadeiramente é ele quem pratica a ação dentro de uma estrutura passiva oracional. Por isso que ele é chamado de agente da passiva. Beleza? Então note que o agente da passiva é um termo oracional primeiro preposicionado e segundo é o termo que verdadeiramente pratica a ação dentro da estrutura oracional passiva. Tudo bem? Então, o agente da passiva possui um núcleo. Quem é o núcleo dele? O núcleo dele é o nome bachelar. Então, sintaticamente falando, bachelar será o nosso núcleo do agente da passiva. Então, não atua como sujeito. Beleza? Então, enquanto que o sujeito paciente sofre a ação, esse cara realiza a ação. Por isso, agente. show de bola? Gostaram? Então, dá aquela aprintada aí para vocês se ligarem nesses detalhes. Valeu? Próxima questão do nosso simulado. Em qual alternativa a classificação do pronome destacado está incorreta? bom, então, uma informação muito importante ali nos foi passada no enunciado, né? Bom, ele falou sobre pronome e classificação do pronome. Então, sabemos que existem vários pronomes em língua portuguesa, né? Como é que eles se classificam quanto ao seu tipo? Possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, de tratamento, né? que é uma especificidade dos pronomes pessoais, interrogativos, relativos, de tratamento, né? Os pessoais possessivos, indefinidos, quer dizer, são esses os tipos de pronome da língua portuguesa quanto à sua classificação. Então, foram destacados pronomes e sobre esses pronomes foi informada a classificação. Então, ele quer que a gente assinale a classificação equivocada quanto ao pronome destacado. Bom, na letra A foi destacado aí o pronome tais. Na letra B foi destacado o pronome cujo. Na letra C foi destacado o pronome qual. Na letra D foi destacado o pronome tudo. E na letra E foi destacado o pronome minha. Bom, será se o pronome tais na letra A funciona como verdadeiramente um pronome demonstrativo? Moleza, galera. Só tirar a prova real, substituir. Para você constatar que o pronome tais funciona como um pronome demonstrativo, bastaria substituí-lo por esses. Inconformado com o que viu, disse que esses, esses, esses é um pronome demonstrativo. então tá certo. B, tirei um casaco antigo do armário em cujo bolso trazia uma fotografia nossa. Bom, tirei um casaco antigo do armário em cujo bolso. Bolso de quem? Só pode ser do casaco. Então é uma situação que me indica posse, não é verdade? Ora, se o pronome cujo indica posse, então verdadeiramente ele funciona como um pronome possessivo. Verdade? Só que não. O cujo é um pronome da língua portuguesa que indica posse. Porém, ele não é um pronome possessivo, ele é um pronome relativo. Ele faz referência a algum antecedente nominal. Beleza? Então por isso que é o gabarito. O pronome cujo não é possessivo, é relativo. Por mais que indique posse. Na letra C, o pronome qual é interrogativo, ele inclusive é um pronome que está ali introduzindo uma pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta? É uma pergunta em que se utiliza um pronome interrogativo, porém não se tem ponto de interrogação. Isso que é uma pergunta indireta. Na letra D, o tudo é de fato um pronome indefinido, né? Tudo, nada, alguém, ninguém. E na letra E, o pronome minha de fato é possessivo, indica posse. Beleza? Então gabarito aí dá 8, B de bravo, tranquilinha. E aquela anotação, né? Já que o pronome cujo, já que o pronome relativo cujo indica posse, ele sempre vai desempenhar a função sintática de adjunta de nominal. Não se esqueçam. Bom, próxima questão é a questão de número 9 do seu simulado. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os sentidos expressos pelas palavras ou expressões em destaque no fragmento de texto a seguir. Vamos ler. Ao passo que os aparatos tecnológicos se tornam mais presentes na nossa vida, mais se aprende a viver em rede. Embora saibamos o quanto é importante firmar nossos valores individuais, acabamos sendo arrastados como gados ao matadouro rumo à neutralização das diferenças culturais dos povos. Então, essa passagem foi destacada do texto da prova. E aí, a gente percebe que a banca sublinhou algumas palavras. no caso, a expressão ou locução ao passo que, a palavra embora e a palavra como, que gramaticalmente funcionam como conjunções, não é verdade? Ao passo que é uma locução conjuntiva, note que toda locução conjuntiva aparece o elemento que, é formada pelo elemento que, embora é uma conjunção e como também é uma conjunção. Então, ele pediu para você identificar, tá, o tipo de conjunção, a classificação daquelas conjunções ali. Questão fácil, né, uma questão que se aparece na prova, você tem que acertar. Mas por que eu tenho que acertar, Rômulo? Porque para uma questão dessa aí, você vai tentar aplicar a técnica da substituição para constatar o valor e o tipo da conjunção, tudo bem? Então, note que ele apresentou como alternativas para a locução conjuntiva ao passo que, valor de causa, consequência, proporcionalidade e condição. Então, ele apresentou quatro opções quanto a relação de sentido expressa pela locução conjuntiva ao passo que? Que técnica você vai aplicar a técnica da substituição? Então, ao passo que, não pode ser substituída por nenhuma conjunção causal, por nenhuma conjunção consecutiva e, naquele caso ali, não admite a substituição por uma conjunção condicional. proporcional. Então, verdadeiramente, o valor de ao passo que é de proporção. Como é que você vai constatar isso? Você vai substituir ao passo que por uma outra conjunção ou locução proporcional. Por exemplo, a medida que, a proporção que. Olha lá, é infalível. A proporção que os aparatos tecnológicos se tornam mais presentes na nossa vida, mas se aprende a viver em rede. Então, perceba uma relação de proporção entre as ideias. Beleza? Já iríamos, já iríamos eliminar letra A, letra B, letra D, ou é C, ou é. Beleza? Embora. Qual é o valor de embora? Valor de concessão ou de contradição? Não, contradição não. Até porque embora é uma conjunção subordinativa. Tudo bem? Então, eu percebo que, obviamente, embora é valor de concessão. Basta substituir embora por ainda que, mesmo que. Tranquilo? Então, já tem até gabarito, né? Bom, e a palavra como? A palavra como é perigosa. Não é verdade? E aí, a gente vai ter que recorrer ao quadro aí para explicar como vocês vão matar uma questão sobre o valor da conjunção como. Então, vamos lá, ó. Então, toda vez que vocês perceberem a conjunção como, normalmente, ela pode construir três relações de sentido. Três importantes relações de sentido. Tá legal? Então, vamos lá. Então, a conjunção como. Ela pode, galera. Ela pode. construir a relação de causa funcionando como uma conjunção causal, né? Ela pode também construir a relação de conformidade ou ela pode construir e, na maioria das vezes, ela acaba construindo o mesmo, a relação de comparação. causa, conformidade e comparação. Portanto, ela pode funcionar como uma conjunção causal, conformativa ou comparativa. Como é que você vai reconhecer? substituição. Técnica da substituição é infalível. Você vai tentar substituir a palavra como por uma outra conjunção causal. Por exemplo, a conjunção jaque. Funcionando com uma conjunção conformativa, você vai tentar substituir a palavra como por uma outra conjunção conformativa, né? Segundo, conforme, conforme, e comparação, Rômulo? basta substituir a palavra como por tal qual. Assim como. Então, gabarito C de Charlie. Então, note que a palavra como, né? Ela, de fato, constrói uma relação de comparação, né? Quando a gente lê, embora saibamos o quanto é importante firmar nossos valores individuais, acabamos sendo arrastados tal qual gados, assim como gados ao matador. O TNIC constrói uma comparação entre as ideias. Beleza? Número 9, C de Charlie. Dá uma printada aí para você se atentar a esse detalhe em relação ao vocábulo como. Próxima questão, pessoal, do seu simulado é a questão 10, uma questão de literatura. Certo? Vamos ver essa questão aí. Dentre as correlações a seguir, aquela que associa corretamente o movimento literário à sua característica é... Bom, muito importante essa questão de literatura para eu reiterar algo que eu sempre falo nas minhas aulas de literatura para vocês. é muito importante você sempre tentar relacionar o estilo, o período literário e as características desse momento literário. Então, é uma questão bem técnica de literatura. Tranquilo? De você relacionar, associar o período literário à escola literária à sua característica. Tranquilo? Vamos ler. Na letra A, ele diz o seguinte sobre o concretismo, valorização do espaço gráfico como elemento estruturador do poema conjugada à sintaxe tradicional para enfatizar o lerismo do poeta. B, sobre o realismo, retratação da realidade contemporânea, apresentando tipos concretos, vivos, não idealizados, na ânsia de apresentar uma visão patológica do homem reduzindo o simples animal. Na letra C, sobre o parnasianismo, movimento eminentemente poético em que se observa um alinhamento a problemas sociais, o culto da forma e poesias essencialmente descritivas no enfoque objetivo e impessoal. D, sobre o simbolismo, expressão direta e precisa de ideias e emoções na retratação da realidade, além da obsessão pela musicalidade e pela busca da essência do ser humano, a alma. Letra E, sobre o romantismo, movimento literário que, em sua concepção primeira de traduzir a arte pela arte, evade-se na aspiração por outro mundo, o mundo idealizado, o que se configura numa estrutura formal rígida. Bom, quando a gente percebe esses períodos literários, as suas características, a gente constata que o gabarito só pode ser a letra C de Charlie, não é verdade? Quer dizer, o parnasianismo é um movimento eminentemente poético, costumo falar isso nas minhas aulas de literatura, é uma forma de realismo, é uma forma de realismo, formado por poesia, tudo bem? Costumo realizar esse tipo de construção para o parnasianismo. O parnasianismo é uma forma de realismo, porém poesia, até porque o realismo só se desenvolveu sob forma de prosa, romances. Então, é um movimento eminentemente poético, em que se observam o alinhamento a problemas sociais, o culto da forma e poesias excessivamente descritivas, uma principal característica da poesia parnasiana, a descrição dos objetos, num enfoque objetivo, oriundo do próprio realismo, é impessoal, não há marcas de pessoalidade, não há tom de subjetividade, dentro da linguagem parnasiana, tudo bem? Na letra A não tem nada a ver que ele fala sobre o concretismo, a valorização do espaço gráfico como elemento estruturador do poema, com certeza, isso até é válido, agora, conjugada a sintaxe tradicional para enfatizar o lerismo do poeta? Não, aí é uma característica que a gente não encontra no concretismo, realismo, retratação da realidade contemporânea apresentando tipos concretos, vivos, personagens burgueses, não idealizados, agora, na ânsia de apresentar uma visão patológica do homem, não, não é uma característica do realismo, e sim do naturalismo, patologia social, letra D, simbolismo, expressão direta, nem vou ler o restante, claro que não, galera, expressão direta, completamente subjetiva, sugestiva, simbólica, por isso que o simbolismo é chamado dessa forma, dessa maneira, romantismo, movimento literário que em sua concepção primeira de traduzir a arte pela arte, nada a ver com romantismo, na verdade, quem levantou a bandeira de valorizar a arte ao extremo, o culto à arte, foi o movimento parnasiano, portanto, letra C de Charlie ao gabarito da questão de número 10, tranquilo? Próxima questão, questão de número 12, acompanha aí, leia o texto abaixo para responder a a questão a seguir, alguns leitores ao lerem estas frases, poesia citada, não compreenderam logo, mesmo que é impossível compreender inteiramente à primeira leitura, pensamentos assim esquematizados sem uma certa prática. A questão diz o seguinte, assinale a opção em que o termo destacado deve ser acentuado conforme ocorre na expressão à primeira leitura. Bom, quando a gente observa a expressão à primeira leitura, a gente nota que é uma expressão construída com crase. Olha lá a crase. O que é a crase? Crase é o acento grave que demarca a fusão dos a's. Um a que é uma preposição que veio originada de um nome ou de um verbo e o outro a que será o artigo definido que vai acompanhar um substantivo no feminino. Isso que é a crase. E tem uma questão técnica de crase. Beleza? Então ele pediu para a gente assinalar a opção em que o termo destacado deve ser acentuado, deve ter crase, conforme ocorre na expressão à primeira leitura. Por Rômulo, sintaticamente falando, a expressão à primeira leitura tem a função de quê? Voltemos ao texto, a passagem. Alguns leitores ao lerem estas frases não compreenderam logo. Creio mesmo que é impossível compreender inteiramente a primeira leitura. Opa! Compreender inteiramente a primeira leitura. Então é uma expressão que está no feminino. É uma expressão adverbial. Beleza? É uma expressão adverbial de modo no feminino. Toda expressão adverbial no feminino deve estar craseada ou deve ser craseada. é o que acontece em a primeira leitura. É uma expressão adverbial de modo no feminino. Portanto, a crase é obrigatória. Então, onde também a gente percebe uma expressão adverbial no feminino? Letra B de Bravo, né? Conheceram-se numa biblioteca foi amor à primeira vista. Melhor dizendo, então, à primeira vista é uma expressão adverbial de modo no feminino. Portanto, a crase é obrigatória nessa expressão. Beleza? Portanto, gabarito B de Bravo da questão de número 12. Fácil, né? Bem tranquila. Próxima questão de número 13. Acompanhe aí. Leia o trecho. Ele disse que certa vez chegou em casa no fim do dia, já havia anoitecido, quando um garoto humilde de 16 anos esperava sentado no muro. O garoto estava com um dos braços para trás, o que perturbou o escritor que imaginou que pudesse ser assaltado. Bom, a gente nota aí, né? Até um uso que remonta uma dízima periódica da palavra que. Mas parece uma dízima periódica, né? Que, 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 que. Inclusive, vocês devem ter muito cuidado, né? Ao utilizar a palavra que repetidas vezes, né? Na sua redação que pode acabar destruindo com a coesão do seu texto. Muita atenção para isso. Bom, mas a questão não é de redação, é uma questão de língua portuguesa. É uma questão sobre o que? Funções da palavra que, né? Então, rezem para cair uma questão como a de número 13 na sua prova. Por quê? Porque quem é meu aluno sabe que existem várias ratarias para se identificar a verdadeira função morfossintática da palavra que. Então, numa primeira leitura, a gente não consegue reconhecer, né? A palavra, a função morfossintática da palavra que. Então, tentando aplicar rataria, macete, a gente consegue chegar a uma observação mais concreta, né? Em relação à função morfossintática desempenhada pela aquela palavra que. Então, por exemplo, nas alternativas, eles apresentaram a palavra que como pronome relativo, como conjunção integrante, como conjunção adverbial, o que mais? Como conjunção integrante, eu falei, né? E aí, então, a gente tem que constatar se verdadeiramente aquelas palavras que têm essa função e em que ordem, né? Mostram estar ali as funções da palavra que. Então, vamos lá. Bom, ele disse que qual é a função morfossintática do primeiro que? Fácil, né? Bom, para você perceber a função daquela palavra que ali, bastaria você substituí-la pelo pronome anafórico isso. Ele disse que, ele disse isso, opa, toda vez que a palavra que for substituível por isso, ela vai funcionar como uma conjunção integrante. então, você já poderia eliminar letra A, já poderia eliminar letra D e já poderia eliminar letra E. Ou será letra B ou será letra C. Beleza? Bastaria substituir pelo pronome anafórico isso. Ele disse que, ele disse isso. Já encontramos uma. Continuando. O garoto estava com um dos braços para trás, o que perturbou o escritor. E agora, qual é a função daquela palavra aqui ali, relacionada à palavrinha O? É um pronome relativo. É um pronome relativo que acaba retomando um antecedente nominal O. Beleza? Então, ele atua como um pronome relativo. Qual é a rataria? Basta substituir o pronome relativo o quê? Pelos relativos O qual, O qual, ainda admitido nas suas variações. Os quais, as quais, e por aí vai. Bom, então o garoto estava com os braços para trás, o que perturbou o escritor. Então, esse cara é um pronome relativo, já teria até gabarito. O escritor, quem imaginou o escritor? Então, esse cara também é um pronome relativo. Bastaria substituir o quê por o qual. Olha lá, o escritor o qual imaginou o quê? é isso. Então, o último quê, ele pode ser substituído pelo pronome anafórico isso. Então, a gente constata que verdadeiramente o último quê funciona como uma conjunção integrante, o que nos leva à letra B de bravo. Tranquilo? Rapidinho, rapidinho, né? Só de rataria você iria matar essa questão aí. Que, inclusive, cai muito na prova das PSEX. Tá legal? Bom, próxima questão aí do simulado que eu coloquei no nosso top 10 é essa questão aí muito legal sobre regência nominal e verbal. Então, eles pediram o seguinte, para assinalar a opção em que a troca da palavra sublinhada pela que está entre parênteses mantém corretas as relações de sentido e a regência nominal ou verbal. Quando a gente lê as alternativas e as palavras destacadas nas alternativas, a gente percebe que todas as palavras de destaque são preposições. Beleza? Pô, Rômulo, as preposições aparecem do além numa frase? Claro que não. A preposição, ela aparece na frase por uma situação de exigência. A preposição, ela virá de um nome, portanto, será uma exigência de um nome em um caso de regência nominal, ou ela virá de um verbo, será a exigência de um verbo, portanto, a situação de regência verbal. Tudo bem? Então, como você poderia matar essa questão? Bastaria substituir as preposições em destaque por essas entre parênteses. porém, um único caso apenas, você poderia fazer e realizar essa troca, porque tem uma palavra ali que admite dupla preposição. Que palavra é essa? Vamos ler. Pessoas que ainda não estejam familiarizadas com os livros. Então, vamos substituir a preposição com pela preposição entre. Pessoas que ainda não estejam familiarizadas entre os livros. Pô, mudei o sentido. fora isso, o nome familiarizadas somente exige preposição com estar familiarizado com e nunca entre. Portanto, não é a letra A. B, o livro é de quem tem acesso às suas páginas. Então, ele destacou ali a crase, né? Sempre que tem crase é porque tem preposição. Beleza? Então, a preposição é A. Então, ele pediu para a gente tentar substituir o elemento as pela preposição ante. Vamos ver. O livro é de quem tem acesso ante suas páginas. Você comprometeu o sentido da frase, né? Além disso, o nome acesso somente exige preposição a. Acessar a alguma coisa, ter acesso a alguma coisa e nunca ante. Portanto, não pode ser a letra B. Letra C. os cenários, a voz e o jeito com que se movimentam. Então, ele pediu para substituirmos a preposição com pela preposição em. Vamos ver. Os cenários, a voz e o jeito em que se movimentam. Não. Alguém se movimenta com. Movimentar-se com. O jeito com que se movimentam. Apenas. Então, não seria cabível ali a preposição em no lugar da preposição com. Tudo bem? Na letra D. Mas que reflete em quem lê de uma forma muito pessoal. Então, vamos tentar substituir a preposição em pela preposição para. Mas que reflete para quem lê. Não. Reflete é um verbo. E o verbo reflete exige preposição em. alguma coisa reflete em algo em alguém e nunca para alguém. Então, não pode ser a letra D. Com isso, só sobrou letra E, que é, inclusive, o gabarito da questão. Agora, vamos compreender por que que a letra E é o gabarito da questão. Bom, então, na letra E foi destacada a preposição D. Então, ele sugeriu substituir a preposição D pela preposição A. Vamos lá. na capa, como se isso sinalizasse o direito à posse. Opa, seria possível. Pô, Romulo, mas por que seria possível substituir a preposição D pela preposição A? Porque o nome direito, o nome direito, ele exige uma dupla possibilidade quanto à preposição. Então, normalmente, a gente utiliza preposição D relacionada ao nome direito diante de verbos, normalmente. E, normalmente, a gente utiliza a preposição A regida pelo nome direito diante de nomes, diante de substantivos. Então, é o nome, o direito D ou o direito a alguma coisa, o nome direito, ele acaba exigindo essa dupla possibilidade de preposição. ou seja, ele pode exigir preposição A ou pode também exigir preposição D. Direito a posse e direito de posse. Portanto, verdadeiramente, o gabarito aponta para a letra E de E. Tranquilo? Bom, chegamos ao final de mais uma correção de simulado. Espero que vocês tenham gostado da nossa correção. lembre-se sempre de que o segredo é praticar. Até a próxima. Um grande abraço.